Angolanos de Cabinda ao Cunene e de Benguela ao Luau, o nosso muito boa noite e uma boa semana, belha-se e caro telespectador. Você é a razão da nossa existência. Nós queremos desejar nesta Semana Santa, esta Semana de Natal, que nós, que você, que todos tenhamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Para todos, no dia 12 deste mês, nós noticiamos a morte bárbara de um homem na sua residência, protagonizada por um humilhante, um pai de família que vivia no campo. Este crime aconteceu no município de Cacoaco. O Sr. José foi agredido com pedras e paus. O repórter Virgílio Fula ainda encontrou as marcas de sangue. E tudo porque queriam roubar os produtos da lavra do mais velho. Isto você vai, com certeza, saber mais daqui a pouco. Os serviços de investigação criminal do Comando de Cacoaco realizaram uma operação que resultou na detenção de um dos elementos que participou na morte deste cidadão, o mais velho, que nós já falamos. Humilhante, confessou o crime e agora mostra-se arrependido. Vamos ver a reportagem de Virgílio Fula, agora. Depois do programa Porta Voz dos Angolanos, marcar presença no passado domingo no bairro Caope Velha Sul para dar voz à família de José, de 56 anos de idade, morto pelos miliantes, com paus e pedras. Em sua residência, o Comando Municipal da Polícia Nacional do Cacoaco e o SIC fizeram um trabalho apurado que culminou na detenção de um dos elementos envolvidos na morte do senhor e apreenderam armas de fogo e muitos objetos contundentes, usados pelos marginais para perpetuarem suas ações. É nesta casota de Pauapique e Chapa onde José vivia antes com a esposa. Na passada quinta para sexta-feira, ele foi encontrado morto, de forma misteriosa, pelos familiares e amigos. Exatamente ali naquela porta. Segundo familiares próximos de José, ele foi espancado até não poder mais. Aqui estão as marcas da tragédia, ou seja, deram-lhe com pedras, golpes de pedras e este pequeno tronco. Bateram-no até não poder mais. Familiares e vizinhos próximos estão intrigados, querem saber as razões que tiveram na morte de José. Graças à bravura dos efetivos da Polícia Nacional de Cacoaco, o SIC, o DIP também, conseguiram então desmantelar a quadrilha dos jovens que estavam envolvidos neste crime. Este jovem que você vê nas imagens é um dos jovens, é um dos presumíveis autores do crime também. Jovem, o seu nome, Jago? Alberto Manoca Tevo. Fala comigo, companheiro. Você está detido porque está a ser acusado de estar morto também, percebendo a morte do senhor de 56 anos, Nacaope. Fala comigo. Sim, 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 sim. Estava envolvido? Sim, estava envolvido. E por que é que você fez aquilo? Por que é que vocês fizeram? É que nós estávamos, assaltamos a cantina, e o mais velho, como mora ao lado, ele nos viu, nos viu, agora, um dos meus amigos como viu, o mais velho nos viu, achou que ia ser uma borrada para nós no bairro, por isso decidiu nós chegar até lá no mais velho e espancar o mais velho. O mais velho, ele deixamos no chão grave, e soubemos, soubemos, só que ele está mal, mas até não contávamos com isso, finalmente o mais velho acabou por farcê. Estás arrependido? Sim, estou arrependido. Qual o conselho que deixa para os demais que ainda enveredam no mundo do crime, como o seu caso? Temos que deixar, porque não temos nada, não temos, não temos, agora estou aqui, nem os meus amigos não estão presentes, estou aqui, estou aqui. Enquanto nós reportámos lá no bairro Caupo Velha sobre a criminalidade, os efetivos da Polícia Nacional aqui do Comando Municipal de Cacoaco, o SIC, o DIP, que não pistanejam e muito menos adormecem, fizeram um trabalho de pente fino, passa a expressão, e culminou na detenção destes objetos, de uma arma de fogo, uma pistola, objetos estes que foram usados pelos criminosos criminosos para o cometimento de crimes bárbaros. Com as imagens de Carlos Gaimundo, a partir do município de Cacoaco, onde a Polícia Nacional, o SIC e o DIP, enquanto os marginais madrugam, eles estão acordados. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da nação. É assim que termina as pessoas que decidem, os jovens que decidem levar a vida, tirando a vida de outras pessoas. É assim que termina, na cadeia. Mas aquilo não é nada, porque às vezes o termo é mais drástico, quando acaba também em morte. Ou seja, se você tira a vida do outro, o que se espera é você também um dia perder a vida de forma drástica. Este jovem que diz que está arrependido, eu não acredito. Desculpem, mas eu não acredito que ele esteja arrependido. Não está nada. Vê o que fizeram o mais velho. O mais velho não fez absolutamente nada. O mais velho não tem dinheiro. Vive naquela casa que nós vimos, ou vivia naquela casa que nós vimos nas imagens, e que o Gildo daqui a pouco vai nos mostrar, uma casota de chapa. Eles disseram, este jovem disse, que estavam a tentar fazer um assalto, ou fizeram um assalto a uma cantina. Depois deste assalto à cantina, aí notaram que o mais velho tinha notado a presença deles no assalto, e daí então decidiram silenciar o mais velho para não ser a bandeira, como eles mesmo disseram. O que é que o mais velho fez? Nada. Tiraram a vida de alguém que não fez absolutamente nada por capricho. Deram com paus, com pedras, e o mais velho morreu sem que tenha feito alguma coisa a estes jovens. Agora, este jovem vai dizer que está arrependido? É mentira. Este nem tem que aconselhar, nem tem que aconselhar um outro jovem que também está metido nisso. Porque isto é lágrima, como se diz, são lágrimas de crocodilos. Este jovem não está arrependido. E é assim, toda a gente que rouba, mata, viola, depois de estar na cadeia, depois de estar algemado, começa a dizer que está arrependido. É mentira. Aí está a casa. Esta casota onde vivia o mais velho José, perdeu a vida, o que é que este mais velho tem aí? Nada. Não tem nada. Por que é que levou à vida? Por que é que levaram à vida deste mais velho? Absolutamente nada. Mas aqui também agradecer, muito obrigado, Lugildo, aqui agradecer, acima de tudo, agradecer ao SIC, o Serviço de Investigação Criminal, agradecer à Polícia Nacional, o DIP, portanto, o Departamento de Investigação e Ilícitos Penais, que tornaram isso possível. Mas faltam alguns comparsas daquele jovem. Faltam alguns. E estes comparsas, estes comparsas, também vão ser apanhados. Através daquele jovem que falou, outros comparsas vão ser apanhados. Podem não ser agora, mas serão apanhados. E quando forem apanhados, vão seguir o mesmo destino. Cadeia. Cadeia. Também vão dizer que estão arrependidos. Felizmente, é mentira. Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC, SIC Luanda, falou da operação que terminou na detenção deste jovem e na apreensão de armas de fogo. Vamos acompanhar. Os operacionais do SIC Cacoaco, no âmbito das suas atividades operativas, realizaram buscas intensas, no sentido de haver esclarecido este caso, tido como crime por homicídio qualificado em razão dos meios, que é pegras e paus. Portanto, os factos aconteceram no dia 9 de dezembro do corrente ano, quando um grupo composto por três elementos, desmantelado parcialmente, dos quais um já detido de 19 anos de idade, envolvido no crime já aqui descrito, são os heros e viseiros em assaltos em residências, na via pública, e foi então nesta noite que, no intuito de assaltarem uma cantina, não tiveram a sorte de levar avante seus intentos e passaram então para a casa do malogrado, que em vida se chamou José Ernesto, de 56 anos de idade, por estes ter visto assaltarem a referir a cantina. Já no interior da casa do malogrado, sob ameaça de morte, exigiram valores, não tinha, e não tinha nada de valor para eles roubarem, começaram a preferir então, não contentes com essa situação, espancaram o cidadão até a morte, arremessando o pé. Dizer ainda, que o presidente do Ministério Público teve como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. O ciclo anda alerta a toda a população, que continuará de forma firme no combate à criminalidade, e alertamos mesmo que todos aqueles que insistirem nesta prática terão a mão pesada à justiça, porque o crime não compensa. Bem dito, bem dito, Fernando Carvalho, o crime não compensa, e a prova até aí, a prova até aí, como eu disse, este jovem foi detido, mas outros compaços serão, e vão ser apanhados, quando serem apanhados, aí sim, vamos ver quem é que está arrependido, e quem é que não está. Um jovem de 27 anos de idade, foi encontrado morto, na morgue do Hospital Maria Pia, em Luanda, após ter desaparecido, de casa a mais de uma semana. Arlindo Mendonça, militar das Forças Armadas, há sensivelmente oito anos, vivia no interior do país, estava na capital do país, para resolver problemas financeiros. Os familiares clamam por ajuda. A reportagem é da Maria Teixeira, a narração é da Ana Senley, para ver agora. O jovem nas imagens é Arlindo Mendonça, de 27 anos de idade, mais conhecido por Vânio, era militar das Forças Armadas angolanas. Saiu de casa no dia 5 do corrente mês, e foi encontrado morto no dia 13. Os pais chegaram até às instalações da TV Zimbo, para denunciarem o crime. Vanda Moraes, A mãe conta como tudo aconteceu. Eu tive, dia 5, foi o desaparecimento do físico do meu filho. Dia 6, comecei logo a procurar o meu filho. Fomos nas esquadras, fomos até o SIC Luanda, fomos ao SIC Nacional, e sem sucesso. Começamos a procurar dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, 12, só conseguimos encontrar o corpo dia 13, nas morgues do Maria Pia, na Câmara 5. Mas o que nos deixa inquietados? é que, naquela Câmara, onde eles fazem a filmagem, quando estão a receber o corpo, o meu filho estava com a cara descoberta. Mas, dia seguinte, quando o pai vai para lá, para poder ver em que estado está o corpo, encontra já ele com a cara coberta, com um saco da Zara. O pai fez tudo para retirar o corpo da Câmara 5, retiraram o corpo da Câmara 5, meteram numa Câmara, que na Câmara essa, fizeram um papel aí, que avariaram a Câmara, que no terceiro dia, que o pai, quando chega lá, encontra a cara já num estado de potrefação avançada. Dona Wanda chegou a afirmar que os serviços de investigação criminal têm alguma suposta ligação com a morte do filho, porque o registro do corpo do jovem não está de acordo com o local em que foi encontrado. Quando vai-se ver no registro da entrada do cadáver, o SIC resiste que o cadáver foi encontrado por trás do campo militar junto ao colégio Equique. Mas a população que encontrou o corpo do meu filho, mas o corpo de um outro rapaz, disseram-nos que não. Aquele uvânio latão militar foi deitado fora no antigo cemiteiro, por trás do campo do 11 de novembro, no campo escola. Então, a partir daí, fomos vendo que não. Então, o SIC está envolvido no assassinato do nosso filho. A mãe foi mais longe e acusa também uma irmã da fé, que trabalha com alguns agentes do serviço de investigação criminal. Porque já antes temos uma irmã da fé, que é a Eugênia da Silva Quimoanga. Ela já tivera-me dito no terceiro dia da morte do meu filho, o meu filho já estava morto, ela me disse que os agentes dela do SIC Viana, Capalanca, disseram que não era o Fá, o Vânio. Não é o Fá, o Vânio, como é que tu sabes isso? Ah, não, somos os agentes do SIC que me disseram. Ok. No quarto dia, ela vem novamente à minha casa, diz que, mamã, não fica assim muito preocupada, porque o Vânio está na casa de uma senhora e esta senhora até comprou-lhe roupa. No dia, no outro dia a seguir, me diz, mamã, até se te fizeram mal e ao Vânio, não sei porquê que lhe fizeram isso, porque o Vânio não tem incidentes criminais. Eu lhe procurei saber como é que ela sabe. Eu só sei que ela desapareceu, porque eu já também já estava a ficar muito com a mente fora de mim. Vanda Moraes recordou ainda como conheceu a cidadã acusada, alegando que a mesma pode ser a mandante do assassinato do seu filho. Mas quem é essa dona Eugênia? A dona Eugênia, nós conhecemos ela através de uma pastora, Magui, no Hospital da Fé. Quanto tempo vocês a conhecem? Há oito meses. Vocês têm prova de que foi ela quem ordenou o assassinato do vosso filho? Temos prova, sim. Temos prova, porque temos até provas gravadas no telefone. Miguel da Conceição, o pai do jovem militar morto, recorda como era o seu filho. O Vânio é militar das Forças Armadas, pertencia na região leste. Ele fez as suas especialidades no IMO do Dondo, pertencia no Batalhão de Inteligência Militar, posteriormente foi encaminhado pela região leste para a DEA. Qual a província? Moxico. O meu filho Vânio foi uma pessoa de um extrato social normal, ele dava-se com pessoas boas também e más, não sei, mas uma pessoa boa, gostava de amizades, gostava de conviver. Segundo o pai, o jovem Vânio não residia em Luanda. Veio apenas em outubro para resolver alguns problemas de atraso salarial que enfrentava há mais de um ano. O Vânio vivia no Saurimo e ele veio do Saurimo para cá para resolver os seus salários. Há quanto tempo? O Vânio vive no Saurimo há oito anos. Há quanto tempo ele veio já para aqui, para Luanda, para resolver a questão dos salários? Ele veio aqui há dois meses. Ele foi dispensado há dois meses para resolver a situação salarial aqui na BSP, na BSP, que é de área do pessoal e quadros no Estado Maior do Exército. E mediante este programa então meteram-lhe um stand-by que ele tinha que esperar até a resolução para depois voltar atendendo que as suas dispensas estavam em dia. Há quanto tempo ele estava sem salário? Ele estava sem salário há um ano e quatro meses. A autópsia de Vânio concluiu morte por agressão física e estrangulamento por conta disso. E não só. Os pais disseram que vários processos já foram abertos para se esclarecer o crime neste momento. O casal diz estar a ser vítima de perseguição e a passar a noite em parte incerta pelo que temem por suas vidas e clamam por justiça. Aqueles que estão a me assistir como mãe, eu venho diante dos órgãos de difusão massiva clamar justiça deste assassinato tão bárbaro do meu filho. Ajude-nos. Estamos a ser perseguidos. Estamos a ser ameaçados a partir mesmo do Ministério SIC. Vamos tomar preocupação. É uma preocupação que aqui chama-se atenção ao Estado para a proteção dos cidadãos. os cidadãos estão a dizer que estão a ser ameaçados, estão a ser perseguidos. Eles têm direito à proteção, devem ser protegidos. Estão a dormir em lugares incertos exatamente porque estão a ser perseguidos. Mas aqui a questão é a morte do filho deste casal. a morte de Vânio, que era militar das Forças Armadas Angolanas, que vivia em Saurimo, veio aqui há dois meses para tratar o problema do seu salário e não se sabe por que portas e travessas, não se sabe por que razões é encontrado morto e como diz o resultado da autópsia, morto por espancamento, agressões, o que terá acontecido de facto com Vânio. Quem terá agredido, quem terá espancado Vânio até a morte? Sabe-se que Vânio foi parar até a morgue do Hospital Maria Pia porque o Serviço de Investigação Criminal SIC levou o corpo até lá. até aí isto é normal, é um procedimento normal do Serviço de Investigação Criminal. Encontrou um corpo, é o SIC que tem a responsabilidade de fazer a remoção do corpo para a morgue, isto é, um procedimento normal. Agora, eu até agora não consegui perceber por que é que há esta suspensão da parte da família sobre o SIC. Por que é que terá sido o SIC responsáveis ou efetivos do SIC um dos elementos que terá assassinado? Por que? Eu não consegui perceber. Porque depois tem uma ligação com uma irmã espiritual ou irmã da fé do casal que também pode estar envolvido. Ou envolvida, desculpa. Por que é que há este envolvimento desta senhora? Também, eu aqui também não vem até agora a explicação, não há assim um facto que liga esta senhora a esta morte porque não está claro o que é que a senhora fez, o que é que o menino fez à senhora, o que é que motivou. Ainda não está bem claro, mas aqui o serviço de investigação criminal deverá fazer o seu trabalho, deverá investigar ao certo e encontrar culpados. A minha maior preocupação é exatamente em saber que há várias situações que acontecem, situações de mortes, assassinatos, é que depois não há seguimento, não se sabe o que é que aconteceu. Nós estamos a divulgar aqui este caso, mas depois nós não vamos saber como é que terminou este caso, quem era o culpado, quem matou, quem não matou. Nós ficamos sem saber. Esta é a minha maior preocupação. Temos de saber, temos de saber quem é culpado. Depois da investigação, o SIC tem de vir ao público dizer assim, nós investigamos o caso Y, o caso X e, portanto, o resultado é que culpado ou assassino desta morte, deste cidadão, é o fulano de tal ou a fulana de tal. Isto é que se deve acontecer assim como aconteceu há instantes na reportagem que vimos do Sr. José. O Sr. José morreu, o Sr. José morreu, mas o SIC deteve um dos elementos que terá participado do assassinato do Sr. José. Deve vir a público. Enquanto não se dá esta informação, depois nós também ficamos perdidos. Mas ficamos aqui com um baralho nesta história da morte desta senhora. Agora, a senhora que, aliás, deste jovem militar, a senhora que está a ser acusada, a senhora Eugênia, nós contactamos também, a nossa equipa de reportagem, a Maria Teixeira, contactou esta senhora que depois mostrou-se indisponível, mas nós continuamos à espera da senhora para dar o seu parecer. Nós precisamos ouvir as partes. E a Maria Teixeira tem todo o tempo do mundo para ouvir a senhora Eugênia, o seu argumento em relação à acusação que lhe é feita da parte deste casal que acusa a senhora de participar da morte do seu filho, e o Valho. Mas também contactamos o Gabinete de Comunicação Institucional do SIC, portanto, o porta-voz do SIC, Fernando Carvalho, que pede aos familiares, no caso, ao casal do senhor Arlindo Mendonça, do jovem Arlindo Mendonça, o Valho, que se dirijam ao departamento para que, então, o SIC possa ajudar a família a esclarecer o caso e, inclusive, a garantir a proteção de que estes precisam. Ainda hoje, a Comissão de Moradores da Centralidade do Calaúenda queixa-se dos constantes assaltos aos cabos elétricos e da vandalização do sistema de abastecimento de água. Vai ver depois do intervalo. Sabe qual a melhor maneira de celebrar o Natal? É na Maxi. Para o inteiro congelado Coran só a 3.390 quanzas o quilo e Bolo Rei Biju 750 gramas só a 3.990 quanzas. Maxi, é bom em tudo. Até no preço. Boa noite, boa noite, boa noite. O Nidinho está a avisar Já é tempo de alegria O Natal está a chegar Não esqueças a vovózinha Que um abraço quer ganhar Ao papai é boé fácil Um desenho podes dar A mamã merece um beijo Então faz como unidinho Também mima a maninha E faz festa ao cãozinho Em seguida chega a hora Dos cabengas beberem nido Para crescerem durante a noite E dormirem fortes e nutridos Boa noite, boa noite O Natal está a chegar A melhor ficção nacional Está na DSTV Já está vendo a novidade? A primeira temporada Da sua novela favorita O Rio está a chegar ao fim E não perca a adrenalina E a ação da série em gila Ah, o que aconteceu hoje? Babado grande Renove já o seu pacote E a DSTV oferece O Pacote Acima Receba as nossas estrelas Em sua casa DSTV Este é o seu momento Estávamos lá Quando a família cresceu A apoiar e motivar Todas as gerações E também acompanhámos A primeira grande mudança E claro Não podíamos faltar Ao primeiro grande negócio No futuro também estaremos consigo Porque para o BFA Você está em primeiro lugar Sabemos que a vida É feita de momentos Por isso Há 29 anos Que o nosso lugar é ao seu lado BFA Um banco com muito passado E muito futuro Seja bem-vindo ao Catar Bem-vindo ao Mundial Este é o momento Para seguir o sonho É agora que começa a aventura É aqui que as estrelas mais brilham E que os gênios Entram para a história Ligado à BSTV Para assistir a todos Os 64 jogos Em direto Na Supersport Estamos cá Para todos os abertos Bom no bom Bom no bom Bom no bom Bom no bom Quando tem amizade Bom no bom está presente Bom no bom e alegria Bom no bom fala o que sente Quando o amor te encontrar Bom no bom está presente Quando o sorriso me encarar Bom no bom fala o que sente Bom no bom Diz que eu sempre É bom no bom Toda a família Tudo o que sintas Fala com o bom no bom Agora feito em Angola Codes presenta ABC Estrela 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 Entra na loucura Dos descontos loucos Zapbox HD Antes a 15.900 quanzas Agora por 14.900 quanzas Com oferta de 30 dias Do pacote ZapMac Campanha válida Até o 8 de dezembro Zap a minha TV O que é 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 o que Simplesmente co-roco, não é papá, mas o oco te toco Te faz sentir jovem, tão forte, liberta o teu espírito Vem sentir o poder do oco Adoça a tua boca, mano, cuia, ué Logo nunca visto o oco, tá a trazer Com cor e alegria, melhora o teu dia É a nova cena que tá pra ter Oco, tá te forçado a poder Oco, experimenta só faz fé Oco, vem rebentosa por fim Oco, rebenta, oco, rebenta Oco, tá te forçado a poder Oco, experimenta só faz fé Oco, vem rebentosa por fim Oco, rebenta, oco, rebenta Oco, rebenta, oco, rebenta o sabor Muito bem, companheiros, uma vez mais estamos de volta O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência A Comissão de Moradores da Centralidade do Calaúenda Distrito Urbano do Kazenga Queixa-se dos constantes assaltos de cabos elétricos E vandalização do sistema de abastecimento de água Por parte de indivíduos não identificados Segundo o Manuel Molanza Coordenador da Centralidade do Calaúenda Afirma já ter recorrido Por várias vezes a administração local E a polícia Mas não tem tido sucesso A reportagem é de Carlos Júnior E vamos ver agora Uma centralidade aparentemente calma Mas à medida que se anda por dentro dela Os vestígios de problemas começam a aparecer Segundo Manuel Molanza Coordenador da Centralidade Isso acontece porque a presença das autoridades competentes Não se faz sentir na zona E como consequência Os marginais aproveitam roubar e vandalizar os bens públicos Nós estamos a assistir de cada vez que se passa Porque a centralidade tem várias entradas E essas entradas dá a possibilidade de meter aqui dentro homens Que nós chamamos nocivos e marginais Esse é que tem vandalizado os meios que o Estado meteu aqui dentro Nunca concerne os cabos elétricos Nós estamos a ficar sem Desde que os marginais queimaram os cinco PT Nós ficamos sem a iluminação pública Hoje estamos a assistir Que eles estão a vir buscar os cabos todos Por falta de iluminação Relata ainda o coordenador da centralidade A preocupação maior tem a ver com a danificação dos tubos de água E roubos de cabos elétricos Resultando na privação destes serviços essenciais Aos moradores da centralidade Há elementos que estão a partir dos tubos Tirando os tampos de ferro fundido Para levar não sei aonde Para poder pesar nessas casas que vêm de ferro Porque os marginais entram em todo canto Em todo sítio Onde é que eles saem? Olha, eles entram em todo lado Isso aqui tem várias entradas Várias saídas Enquanto fazíamos a nossa ronda Dentro da centralidade Foi possível constatar este cenário Nós estamos a tirar água do esgoto Porque aqui no distrito do Calauenda No município do Cazenga Não temos água Para darmos um exemplo A Epale está aqui próximo Aqui no nosso bairro Não temos água Nós temos que sair de longa distância Para vir aqui Neste mínimo esgoto O senhor está a ver aqui Neste esgoto Para nós tirar água Para nós consumirmos Valeta Francisco Moradora do bairro Ajacente da centralidade Diz que a polícia Tenha o domínio da situação E que ainda por vezes Auxilia a população Na retirada de água Neste local Tiramos água E de maior cedo A polícia fica aqui de pé Para auxiliar Não tirar água Para beber E quando bateu Oito ou nove horas O povo vem Tirar água Sem a polícia Resolva a polícia Visivelmente cansado Manuel Melanza Coordenador Da centralidade Do Calauenda Pede ajuda As entidades competentes Afim de se acabar Com a onda de vandalização Dentro da centralidade Então nós pedimos Que o Estado A polícia O nosso comando Da terceira divisão Permeta que uma esquadra Uma esquadra Não é oposto Queremos o povo Precisamos de uma esquadra Aqui dentro Só com a esquadra Que irá resolver Os problemas Que nós estamos a viver Porque senão amanhã Seremos nós Levados a qualquer momento Este é o pedido É o grito Em nome dos munícipes Daqui do condomínio Nós estamos a fazer Esse grito de socorro É como eu digo São os tais problemas básicos Que nós não conseguimos resolver Problemas básicos Mas são básicos por quê? Esta centralidade do Calauenda E a centralidade do lado do Cazenga É uma centralidade pequena É uma coisita Uma coisita Tem aí Se tanto 30 edifícios É igualzinho A centralidade da Marconi Que também tem 30 edifícios por aí É uma coisa pequena E que Se nós não conseguimos Controlar Uma centralidade Como o do Calauenda A centralidade da Marconi A centralidade dos ângulos zero Que tem o mesmo problema Se nós não conseguimos Não temos capacidade Para controlar E se nós vamos controlar o quê? Vamos controlar uma cidade? Vamos conseguir controlar Uma província? Não, não vamos Não vamos Aquela centralidade Os moradores só estão a pedir Lá no Calauenda Só estão a pedir Um posto policial Ou uma esquadra móvel Para garantir a segurança ali E também evitar a vandalização Como é que marginais Marginais vão até a centralidade do Calauenda E queimam 5 PT's Como é que isso acontece? 5 cabines elétricas Como é que isso acontece? Numa coisa pequena Numa centralidade pequena E nós E nós Fazemos o quê? Absolutamente nada Está a acontecer no Calauenda Está a acontecer Esta vandalização Está a acontecer Portanto Na Marconi Na Marconi Porque Tem 30 edifícios Ou mais do que isso Mas só 15 ou 20 Estão habitados Os restantes edifícios Não estão habitados Os donos nunca aparecem Muita gente está precisando de casa E as pessoas não vivem lá No Calauenda A mesma coisa Começaram a distribuir agora As casas para as pessoas Mas ainda tem Tem espaço Tem edifícios que não estão habitados Na centralidade do Zango Zero A mesma coisa Na centralidade do Zango 8000 A mesma coisa Ou seja Há locais Há centralidade Há apartamentos aí livres Há pessoas precisando E devia haver um maior controle Maior rigor Porque o grande problema E isto aqui É uma informação Que é do domínio de todos O grande problema De quem constrói as centralidades É fazerem centralidades A pensarem Num país que não é Angola Como é possível Que você consiga construir Uma centralidade Sem colocar uma esquadra Naquela centralidade Não se constrói centralidade Nenhuma centralidade Aqui foi construída Com uma esquadra De raiz Sabe o que é que fazem? Inventam Pegam dois apartamentos Ou um sítio Que era loja E põem lá a esquadra Nem hospital Constrói Naquela centralidade Então você vai construir Só casas E lojas Não constrói Esquadras Não constrói Hospital Todas as centralidades Estão a meter agora Hospitais lá Com arranjos De improviso Centralidade do Zango 8000 Lá no Zango 5 No Zango 5 O centro de saúde Que existe São duas casas Que juntaram Não tem No Quilamba É a mesma coisa Não tem um centro De saúde Um hospital De raiz Não tem No Sequel No Sequel Também não tem de raiz Também era uma coisa Que parece ser a loja Ou o sítio De fazer festa Meteram lá o hospital Agora que estão a construir Lá um hospital Municipal Cacoaco Está lá No bairro do Sequel A mesma coisa Do Penso que De esquadra De esquadra De esquadra Só o Sequel É que construíram lá Ao lado Portanto adjacente Uma esquadra De facto Mas o resto Na centralidade do Marconi Não tem esquadra Embora tenha aí Uma esquadrazinha Ao lado Que é a esquadra do Batinú Aí no Calau Ainda não tem E isto aqui É uma coisa Que pode-se evitar Pode-se evitar Agora estão a vandalizar tudo Complicado Mas no princípio Quem controlava Quem controlava Aquelas centralidades Eram os militares Estavam lá A controlar tudo Assim como os militares Ficam a controlar A zona econômica especial Ficavam a controlar Os terrenos aí De Viana Que depois também Deu muito barulho Muito desvio De terrenos Não sei quem desviou Mas eu só falei Vamos fazer um curtíssimo intervalo E eu regresso Daqui a pouco Seja bem-vindo ao Catar Bem-vindo ao Mundial Este é o momento Para seguir o sonho É agora Que começa a aventura É aqui Que as estrelas Mais brilham E que os gênios Entram para a história Ligado à BSTV Para assistir a todos Os 64 jogos Em direto Na Supersport Estamos cá Para todos os abertos No verão Da Okutala As campanhas Não tiram velhas Óculos completos Para ver ao longe Ou perto Só 25 mil Quanzas Óculos completos Progressivos Só 95 mil Quanzas Verão quente É no Okutala A melhor ficção nacional Está na BSTV Já está vendo a novidade? A primeira temporada Da sua novela favorita O Rio Está a chegar ao fim E não perca a adrenalina E a ação da série Engila Ah, o que aconteceu? Babado grande Renove já o seu pacote E a BSTV Oferece O Pacote Acima Receba as nossas estrelas Em sua casa DSTV Este é o seu momento O sorriso É o nosso Mais belo reflexo Ele expressa as palavras Que realmente Não ousamos dizer Um ao outro Para cuidar disso Existe a pasta de dente Reflexo Com gel orgânico De aloe vera Ela protege E fortalece a placa Enquanto fornece Hálito fresco E dentes Perfeitamente brancos A pasta de dentes Reflexo Faça o seu Mais lindo reflexo Sabe qual a melhor maneira De celebrar o Natal? É na Maxi Para o inteiro congelado Coran Só a 3.390 quanzas O quilo E bolo rei Biju 750 gramas Só a 3.990 quanzas Maxi É bom em tudo Até no preço Os Lupinhos A melhor opção de creche Pré-escolar E ATL Visite-nos de segunda À sexta-feira Das 6 às 19 horas Na Avenida Pedro de Castro Vanduna No Loi Númer 10 No Nova Vida As nossas instalações São as mais modernas E estão adaptadas A todas as idades Incluindo crianças Com necessidades especiais A nossa equipa Inclui psicólogos Nutricionistas E pediatra Ligue para 921-851925 Escolha o melhor Para a educação Dos seus filhos Os Lupinhos Onde as crianças Crescem em tamanho Alma Curação E harmonia Oferta semanal Da Angomarte Uau Olá Eu tenho o melhor preço E a melhor qualidade Para si Eu sou a Angomarte Na Angomarte É melhor Qualidade Preço bom Tem eficácia Tem amor Tem valor Estávamos lá Quando a família Cresceu A apoiar E motivar Todas as gerações E também acompanhámos A primeira grande mudança E claro Não podíamos faltar Ao primeiro grande negócio No futuro Também estaremos consigo Porque para o BFA Você está em primeiro lugar Sabemos que a vida É feita de momentos Por isso Há 29 anos Que o nosso lugar É ao seu lado BFA Um banco com muito passado E muito futuro No verão da Ocutala As cantanhas Não tiram velhas Óculos completos Para ver ao longe Ou perto Só 25 mil Kwanzaas Óculos completos Progressivos Só 95 mil Kwanzaas Verão quente É na Ocutala Estamos de volta Meus amigos E vamos direto Para o nosso momento Do bloco De pessoas desaparecidas Sou a Sofia Angelina Adelino Estou à procura Do meu irmão Venace Domingos Que perdeu No dia 24 De novembro Por favor Apelo à população Em geral Quem quer encontrar ele Que é para ligar O número 923 435702 O Carlos Pedro Antônio Estou à procura Da minha sobrinha Gabriela Miguel Vive no Calemba 2 Casa número 50 Quem lhe vê Liga só para esses números 924 62 31 11 Vitória João Vim à procura Do meu irmão Francisco Manuel Domingos Da Conceição Mais conhecido Por Chinho Ele está desaparecido Desde o mês de novembro Na terceira semana Ele vive no Papacimão Ele faz trabalho De moto-táxi Está desaparecido Ele e a moto Então eu preciso Apelar à população Quem vê-lo Em algum lugar Faz o favor De ligar Para o 923 66 64 55 Eu sou Antônio Jorge Estou à procura Da minha esposa Perdeu na semana passada Dia 15 de novembro Levou-me uma criança Do colo De três meses Por muito favor Quem vê Essa senhora Me cuida só com ela Ou me tem uma escola Mais próxima Ou aqui no TV Zimbo O nome dela Chama-se Linda De resiste Chama-se Florinda Rosária Sou Vicente Malfuma Vim aqui A procura Da minha sobrinha Zinha Nguendap Está perdida Para nós Há quase 10 anos Viveu com um pai No Uambo Então eu vim a procura Porque faz muito tempo Lá Desceu muito vazio Na família Sendo assim A mãe não está Pazinha o sono Devido a ele Então Se está me ouvindo Por favor Meu sobrinho Nós somos pouco Por favor Apareça meu sobrinho Estou aqui Estou aqui tomado Desanimado E triste Estamos aqui com o MT Mas fizemos Por Rafael Mutec Então Precisamos Por favor Eu sou a Elsa Caçule Estou à percura Do meu pai Simão José Caçul Eu peço A população Quem encontrar A ele Numa via Pública Por favor Tem que lhe levar Na esquadra De Viana Ou então Ligar para este terminal 923 15 3450 Eu sou a Paula João Vim aqui pedir ajuda No Falangola Vim pedir ajuda Da minha mãe Que desapareceu Em 2005 Até hoje Não soube Mão dela Que ela se encontra Tem um senhor Chamado Matubele Que lhe levou No Moxico E a minha mãe É de Malange Estamos à procura Já giramos muito Mas não encontramos Mamá Volta O nome dela É Ana Mãe Assumba Mamá Volta Estamos a precisar Muito de ti Mamá Tem que voltar A nome de mãe É mesmo mãe Por favor E quem vê Essa senhora Meu Deus Envia só Ou liga Para esses números 925 79 69 85 Outro 949 50 46 72 Na compra Dos modelos Dos modelos Da série Camão Ou Spark Ganhe brindes E habilita-se a ganhar Um milhão de Quanzas Ou Camão 19 Spark 9 Edição limitada Novinho Corra já para lojas Tecno E aproveite o melhor Do seu Natal Aqui em casa Aqui em casa Desafio Desafio aos teus sentidos Com o regresso Da Mirinda O refrigerante Com sabor intenso Da laranja Que abre a tua mente E liberta a tua criatividade Maximeza o teu drip Com a Mirinda E entra na diversão Com a laranja mais fresh De sempre Mirinda Em todas as bandas Vão fazer Mirinda Vão fazer Rebenda Oco Rebendo o sabor Simplesmente co-roco Não é papá Mas o oco Te toco Te faz sentir jovem Tão forte Liberta o teu espírito Vem se teu power Do oco Adoça a tua boca Mas no cuia Vue Algo nunca visto O oco Te atrasé Com cor e alegria Melhor o teu dia E a nova cena Que te abatei Oco Tá te forçado a poder Oco Experimenta só faz fé Oco Vem rebendo o sabor Vem Oco Rebenda Oco Rebenda Oco Tá te forçado a poder Oco Experimenta só faz fé Oco Vem rebendo o sabor Vem Oco Rebenda Oco Rebenda Oco Rebenda Oco Rebenda o sabor No verão da Okutala As campanhas Não tiram velhas Óculos completos Para ver ao longe Ou perto Só 25 mil Kwanzas Óculos completos Progressivos Só 95 mil Kwanzas Verão quente É na Okutala Seja bem-vindo ao Catar Bem-vindo ao Mundial Este é o momento A seguir o sonho É agora que começa a aventura É aqui que as estrelas mais brilham E que os gênios Entram para a história Ligado à BSTV Para assistir a todos os 64 jogos Em direto na Supersport Estamos cá para todos os abertos Aqui em casa gostámos muito desta época Depois dos últimos natais Com menos gente Esta vai ser uma festa daquelas Com a velocidade rápida da net E os melhores canais de TV Procurei tudo para dar mais brilho A nossa festa Mesa cheia e família reunida Está tudo preparado para grande surpresa Janete Carregas Vem Natal Vai ser um Natal em grande Com aumento das velocidades de internet Até 200 megas A dirajá e aproveita a oferta de instalação Zapfibra Mexe com a família Meus amigos Estamos na parte final do nosso programa E como já sabe Nesta parte final Sempre temos os destaques Do principal serviço noticioso E esta semana É com o António Carlos De Moura Jorge Moura O nosso muito boa noite Vamos aos destaques Olá Pedro Votos de muito boa noite Também bonito para os nossos amigos telespectadores Vamos falar claro Da retoma das aulas Esta segunda-feira Depois desta greve De bastante tempo Vamos também Fazer referência À prontidão da Polícia Nacional Para a quadra festiva O Ministro Laborinho Diz que está tudo a postos Para uma quadra festiva Está em segurança Vamos ainda dar conta Que mais de 500 Jovens na província de Benguela Beneficiaram de microcrédito Para que possam Dar assim vazão A sua vida Pedro Entre outras matérias Estas vão fazer destaque No Jornal As 20 Boa noite António Carlos Moura Jorge O nosso muito obrigado Por este momento Aqui dos destaques Do principal serviço noticioso Nós também Hoje ficamos por aqui Portanto já sabe Não esqueça Desenviar as vossas mensagens E sugestões Para o Facebook Informação TV Zimb E para o número do telefone 928-55-16-41 O abraço de hoje Vai para Nelma de Brito Manuel Que faz hoje Mais um ano de vida Muitas felicidades Para o professor Teófilo O Adjizela O Adjizila Melhor Para a mãe Domingas Almeida E para o pastor Jorge João Simão Batista E também Para as famílias deles Que não perdem Nenhuma edição Do nosso programa Fala Angola Todos O nosso muito obrigado Mandar também Um abraço Grande Da Cota Zé Sanda Que hoje está de aniversário E também Para o Alberto Jesus Francisco Que completou No passado sábado Mais um ano de vida A todos os angolanos Cabina Alcunene De Bengala Luau No Toma Sala Ou seja Fiquem bem